Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leutrônico. Hoje nós vamos falar do multitestador T7. É mais um aparelhinho que você vai conhecer hoje, vai ter oportunidade de ver funcionando aqui no canal Leutrônico, tá ok? Mas antes, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, dê aquele seu joinha, ajude o canal a crescer, tá bom pessoal? Então vamos lá. Olha, eu já gravei dois vídeos sobre testador de componente. Então o vídeo 7, se você procurar aí no canal, medição de ESR, veloz de capacitor. Depois eu fiz o vídeo número 12, que era a calibração desse aparelhinho. Muito útil, eu uso ele até hoje, né? Tá comigo, até hoje eu uso ele. Só que muita gente não sabe da utilidade dele ainda. Então, você consegue medir com ele capastores, capastor eletrolítico, capastor cerâmico. Por exemplo, no capastor eletrolítico, você mede ESR, naqueles vídeos eu explico o que que é. Vai lá assistir o vídeo número 7 e o 12. Veloz de capacitor. Você também consegue medir o beta de transistor, é o ganho do transistor. Consegue medir também transistor FET, MOSFET. Transistor bipolar, o comum que a gente conhece aí, né? E consegue medir também dutâncias, tá? E diodos também. Bom, esse aparelhinho que eu mostrei nesses dois vídeos, ele não tinha caixinha, era monocromático, né? Então, o primeiro era monocromático, não tinha o gabinete, ele vinha sem a caixinha, ficava solto e você tinha que ligar uma bateria, né? Tinha que pôr uma bateriazinha aqui do lado de 9 volts e era assim que funcionava. E era um kitzinho que você comprava aí pela internet. Bom, foi feito um upgrade, né? Fizeram um upgrade aí. E lançaram o TC1, um pouquinho melhor, já veio na caixinha, já tinha algumas outras funções. E, lógico, tudo é aperfeiçoado constantemente, né? Então, a última versão disponível, que é a que eu vou mostrar hoje, disponível em 2018, é essa última versão. A T7. Um aparelhinho muito legal, né? Bom, quais são as vantagens desse novo aparelhinho? Primeiro que o display é colorido, certo? Você tem uma melhor visualização por esse grafismo colorido que fizeram, até mostrando o símbolo do componente. Ele agora mede diodo zener, né? Ele consegue medir aquela tensão do diodo zener. Mede sinais de infravermelho e te mostra o código em hexadecimal, certo? E já vem com garras de teste, pra prolongar a garrinha ali. Então, em vez de você colocar só um soquete ou componente, agora ele já vem com garrinhas. Aí você consegue medir coisas que não caberiam naqueles soquetes IF. Tem bateria recarregável por USB, não precisa usar mais aquela bateriazinha de 9V, você... A bateria já é interna, carrega por USB. E ele tem um autoteste, uma autocalibração muito aprimorada, muito simples. Você vai ver isso também, tá ok? Agora também ele já veio com essa caixinha nova. Então é mais fácil de você transportar, manusear, deixar em cima da bancada. Não tem risco de colocar a parte de baixo, onde está a solda em curto, se você puser em cima de alguma coisa. A caixinha realmente, ela ajuda bastante. Então, esse aparelhinho, eu trouxe três deles pro Brasil. Se você está interessado, eu vou vender dois. Preste atenção. Eu vou vender dois por enquanto. São poucas unidades. Eu trouxe três, vou ficar com um e vou vender dois. Se você quiser saber preço, não pergunte por comentário do YouTube. E não deixe o seu e-mail no comentário. Eu não respondo. Se você quiser saber preço, você me manda um e-mail. O meu e-mail, todo mundo que acompanha o canal já sabe. O e-mail está no final do vídeo. Manda um e-mail, aí eu respondo pra você com preço. Talvez eu traga mais, dependendo se o pessoal gostar, comprar, tiver saída. Mas, por enquanto, eu não vou trazer. Porque, neste momento, neste mês aqui de final de agosto, aqui começo de setembro, quem está acompanhando a política aí, vocês estão vendo que o dólar está num preço absurdo. Então, eu já havia comprado esses há um tempo atrás, chegaram agora. Mas, por enquanto, com esse dólar, eu não vou comprar mais não, tá? Então, não sei quando é que o dólar vai voltar a ficar num patamar que dê pra voltar a trazer coisas desse tipo. Mas, por enquanto, nesse preço eu não trago mais. É só esses dois aí. E não sei quando, né? Eu não tenho bola de cristal, né? Quando o dólar estiver de novo num valor razoável pra trazer coisas pro Brasil, tá? Certo? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar o aparelhinho pra você. Então, ele está aqui, ó. Então, pessoal, está aqui o aparelhinho. Vou pôr na palma da mão pra você ver, ó. Cabe na palma da mão. Quase do tamanho de um masto de cigarro. É muito, muito prático. Bem fechadinho. Aqui nesse lado aqui, você tem a entrada pra carregar USB. Ele vem com esse conectorzinho aqui, tá? Você coloca no USB. Conecta ele aqui, né? Põe ele aqui, liga no USB e carrega. Quando você liga no USB, acende esse ledzinho aqui, tá? Esse led aqui acende, indicando que está carregando. Muito bem. Vou falar de todos os apetrechos que vêm com ele, né? Os acessórios aí. Vêm as três garrinhas que eu comentei. Vêm as três garrinhas. Estão aqui. Essas garrinhas a gente coloca aqui. Pra você testar um componente que está um pouco mais longe. Ou que não dá pra colocar aqui. Por exemplo, você pode soltar os terminais de um transistor que está no amplificador. Mas não precisa tirar o transistor do dissipador. Só solta o terminal e com essas garrinhas você liga nos terminais que estão soltos e mede o transistor. Bacana, né? O que mais vem aqui? E vem os três terminaizinhos em curto aqui que a gente usa pra calibrar ele. Já vou mostrar isso também. Vamos deixar ele aqui de lado que depois eu mostro isso tudo. Vou ligar ele. Um toque ele liga. Ele faz um teste. Me mostra a tensão da bateria interna. E aí ele escreve. Vou virar ele aqui pra você. Não. Não tem nada. Um que não. É desconhecido. Ou o componente está com um defeito. Or damage. Parte. Um dos três aí. Ou não tem nada. Ou é desconhecido. Não está na memória dele esse tipo de componente pra ele poder testar. Ou ele está com um defeito do componente. Bom. Legal. Então vamos começar a testar algumas coisas. Vamos começar a testar. Capacitor. Muito bem. Pegar uns capacitores aqui. Antes deixa eu comentar um negócio. Vou até apontar aqui com a caneta. Observa que aqui em cima está um, dois, três. Depois ele repete. Um, dois, três, dois. Então ele está falando desta parte de cima aqui. Então é um, dois, três. Depois repete. Um, dois, três e dois. Todo componente que você for testar você tem que pôr entre o pino um e dois ou um e três. Ou entre dois e três. Certo? Se você puser entre o um e o um não funciona. Porque é o mesmo terminal. Tá? Na parte de baixo tem uma particularidade diferente daquele primeiro que eu mostrei nos vídeos anteriores. Ele tem K de catodo e A de anodo. Esses três primeiros de baixo são específicos para testar diodo Zener. E depois ele repete. Olha aqui. Um, dois, três e três. Por que isso? Alguns componentes são maiores. Tem um tamanho maior, distância maior entre o terminal. Então desse jeito fica mais fácil para você posicionar o componente. Independente da parte de cima ou de baixo, com exceção do catodo e anodo, esses três aqui de baixo, que você só pode usar para Zener, você pode fazer qualquer combinação. Então, por exemplo, o primeiro de cima é dois, o de baixo é três. Então se eu puser assim, tá entre o dois e o três o capacitor. Nessa posição, tá entre o dois e o três. Por outro lado, se eu puser de assim, ó, seguindo esse esqueminha daqui, também está entre o dois e o três. Então vai funcionar. Basta um toque. Você vai ver aqui, ó, testando. É um capacitor de 10 nano. Deu 10.49 nano. Desculpa se eu falar algum número errado, porque está com o brilho da lâmpada aqui no visor e eu estou olhando ele de ponta cabeça, né? Então, se eu falar algum número errado, é porque eu estou vendo com o brilho de ponta cabeça. Mas aqui deu 10.49 nano Farad. E esse capacitor é de 10 nano. Beleza. Vamos pegar um outro capacitor aqui, ó. Vamos pegar um capacitor. Faz de conta que eu não sei o valor. Olha, pessoal, 3.430 pf. Você sabe o que é 3.430 pf? 3,3 nano, né? Dá 3.4 nano, deu aí, mas é um capacitor de 3,3 nano. Olha ele aqui na minha mão. É que não vai aparecer a inscrição dele, né? Mas é 3,3 nano. Olha que bacana. Muito bem. Então, essa parte de capacitor, você viu que funciona. Deixa eu guardar aqui. Agora, vamos ver, por exemplo, um transistor, um MOSFET. Então, ó. O 20N60, que é esse que está aqui na minha mão, ele, esse MOSFET aí, tem um dreno, source e o gate. Então, ó lá. O primeiro terminal, naquela posição que você está vendo, né? É gate, dreno e source, tá? Vou colocar. Então, agora deixa eu tirar daqui. Pronto. Agora eu vou colocar aqui nesta posição. E vamos testar novamente. Olha que coisa. Gate no 1, 2 é o dreno, 3 é o source. Muito bacana. E ele ainda me mostra, por essa visualização aqui, mostrar aqui para vocês, aparece o diodo interno de proteção. Ele detectou também o diodo interno de proteção. Inclusive, testar novamente, que ele apaga, né? Depois de um tempo ele apaga para a proteção de consumo de bateria. Olha lá. Ele mede, inclusive, a queda de tensão em cima desse diodo. Não é bacana? Mede até outros parâmetros que nós vamos falar depois, mais para frente, de MOSFET. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas ele me fala que é um MOSFET canal N. Olha aí. MOS, canal N. Bacana, né? Tá certo? Então, vamos testar outro componente agora. Tem um negócio aqui que apareceu na bancada. Eu não sei o que que é. Vamos ver o que que é isso. Olha, pessoal. Outro MOSFET. Olha aí, olha que bacana. Também apareceu aqui um MOSFET. Esse aqui é conhecido, né? É o IRF 630. Esse é conhecido aí, pessoal. Muito bem. E capacitor eletrolítico. Olha aí. Bom, tem um capacitor eletrolítico aqui. Não tem polaridade, viu, turma? Pode pôr de qualquer lado. Só que você tem que notar um aviso. Please. Por favor. Tá escrito aqui. Por favor. Tem até esse triângulo de alerta. Please. Descarregue antes de testar. Descharge before testing. Descarregue antes de testar. Não se testa capacitor carregado. Você pode queimar o aparelhinho, tá? Então, como é que você faz? Quando você vai testar um capacitor, tirou ele, pega uma chave de fenda, um alicate, põe ele em curto. Põe em curto. Mexe assim nos terminais. Aperta o terminal. Tenha certeza que entrou em curto um com o outro. Ah, descarregou. Tá bem descarregado. Tá bom. Aí, agora sim, você põe no testador. Abaixa a alavanquinha pra prendê-lo. E vamos testar. Que capacitor será que é esse? Ele vai me dizer aqui, ó. Olha, ele deu 11,41 microfarads veloz de 0,9%. Muito bom, 0,9. E uma ESR de 0,82 ohms. Pô, tá bom. 11,41 micro. E eu vou olhar que ele é de 10 micro. Tá ótimo o capacitor, né? Tanto pela ESR como pelo veloz também. No outro vídeo 7 e no vídeo 12 eu expliquei disso. Vai lá olhar. E agora, uma curiosidade que o pessoal sempre pergunta pra mim. Às vezes eu não tenho tempo de gravar tantos vídeos assim, como a turma quer. Vamos medir... Opa. Vamos medir... Indutor. Olha. 220 microenres. Deu 0,23. Daria 230 microenres, né? Deu milienres. 0,23 mili. 220 microenres. Tá ótimo. Vamos medir outro indutor. 56 microenres. Vamos ver aqui. Mesma coisa. 0,06. Deria 0,060 alguma coisa, né? Que é o 56 microenres. Vamos medir um outro aqui. Um valor maior aqui. Esse aqui. 470 microenres. 0,48. 480, né? Do 470. Tá ótimo. Ele arredonda por causa da quantidade de casa decimal aqui. Porque microenre é muito pouquinho, tá? Ó. Quem nunca viu, é um motorzinho de servomotor. Olha o tamanhozinho desse negócio. Micromotorzinho, né? Bom, só que o motor, ele tem bobina lá dentro. Não é? Então, significa que eu posso medir a bobina lá dentro. Olha lá. 0,38 mili. Henry. Henry. 0,38 mili, Henry. Olha que bacana. Consigo até medir a indutância da bobina dos motorzinhos também. Vamos medir outra coisa agora? Zener. Eu tenho um Zener aqui. Não sei de quanto é. Alguns eu sei. Ali. É, esse aqui eu sei qual que é. Isso aqui é 5,6 volts. Vamos ver. Olha que interessante. Aqui na parte de cima, ele me disse que é um diodo, né? Só que se eu colocar lá embaixo, onde eu falei pra vocês aqui, nesses terminais de baixo, respeitando o lado anódica todo, ele vai me dizer uma outra coisa mais interessante, ó. Opa. Olha o que ele me mostrou. É um Zener. Deu 5,84 volts. Eu falei que é 5,6. É exatamente isso. Então, dependendo, se você for testar Zener, é o que eu comentei. Você tem que pôr nesses dois, ou três, né? Terminais, que é o catodo, anodo e anodo. Dependendo do tamanho do Zenerzinho que você tá pondo aqui. E você consegue medir Zener também, né? Você mede diodo. Eu acabei de medir ele como diodo, mas medindo nos terminais de baixo, aí ele testa a tensão do Zener. Então, esse aqui, se não me falha a memória, é 9 volts. Mesma coisa. Vou pôr embaixo, porque eu sei que é um Zener. E vou tirar a dúvida. Olha lá. 8,89 volts. É um Zener de 9. Perfeito. É isso aqui mesmo. Um Zener de 12 volts. Aqui. Vou testar um Zener de 12. 12,2. Viu que legal? Aparece o símbolo do Zener. Tudo direitinho. Olha, quando você quer testar um componente que tá um pouquinho longe do testador, então você usa as garrinhas de extensão. E aí, olha, vamos supor que eu vou medir um transistor que tá preso num dissipador. Mas não dá pra... Não quero tirar ele do dissipador. Às vezes, aí eu vou ter que limpar aquela pasta térmica. Não quero. Só soltei os terminais. E com os terminais soltos, você faz isso com essa garrinha. Olha que legal. Olha que bacana que é essa garrinha, gente. Só vem colocando aqui. E do jeito que tá aqui, eu simplesmente aperto e ele já me identificou que é o MOSFET. Beleza? Usando a garrinha. Bom, vou aproveitar nesse vídeo, fazer um vídeo só sobre ele, sobre esse aparelho aqui, eu vou explicar pra vocês como é que faz a autocalibração. É só usar esses três terminaizinhos que já estão em curto. Você coloca o pino 1, 2 e 3 em curto. Só. E liga ele. Quando ele liga, ele já entra no self-test mode. Ele já vai se calibrar automaticamente. Ele se calibra. Tá fazendo o self-test, ó. Em algum momento ele vai mandar tirar esse jumper que eu coloquei aí, nesses três... Olha lá. Please, isolate probe. Ou seja, retire. Isto. Tirei. E ele continua com o self-test dele, fazendo a autocalibração. Só isso. É rápido. É rápido. Prontinho. Self-test end. Tá calibrado. Simples, né? Agora eu vou mostrar a parte do infravermelho. Tá? Só um minutinho que eu já volto. Então, pessoal. Voltei aqui com dois controles remotos. E eu vou simplesmente apontar o controle, esse sensorzinho aqui na frente. E você vai ver duas coisas interessantes aqui, ó. Ele colocou o user code em EXA. Olha lá. IR decoder. Ele decodificou o user code deste aparelho. Deu 875E, né? E o data code foi a tecla que eu apertei, ó. 0BF4. Vou apertar uma outra. Olha lá. Cada uma que eu aperto. Olha lá. Veja que o user code não muda. Só muda o data code. User code é o código que ele manda para o receptor entender que é este controle que você está apertando. Só vai mudando o data code. Aí eu vou usar... Observe bem, ó. 875E, user code. Agora eu vou pegar outro controle remoto. Ó. Aí mudou o user code, tá vendo? Porque é um outro controle remoto. E cada tecla que eu aperto, eu vou colocando o data code diferente. Então, ó. Eu apertei a tecla 1. Você está observando aqui, ó. Deu 1, 1, e, e. Apertar a tecla 2, deu 1, 2. Tecla 3. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6. Tecla 7. Vai dar 1, 7. Bacana, né? Simples. Você testa até controle remoto com esse aparelhinho. É muito, muito, muito legal. Certo, pessoal? Olha. Você sabe que você pode encomendar seus projetos com leotrônico. Se você quiser, mande um e-mail. Se você se interessou por esse multiteste T7, mande um e-mail também para saber o preço. O preço vai variar de acordo com o dólar, infelizmente. Eu tenho dois para venda. Por enquanto, esse mês de setembro eu não vou trazer, mas estão dizendo que até a época da eleição o dólar passa de 5 reais, né? Aí não sei o que vai acontecer nesse país. Difícil, viu? Muito difícil. E aí, eu acho que é um grande equipamento para você ter na sua bancada, tá, pessoal? É um grande equipamento. Gente, se você tiver condições de ter um desse, eu recomendo mesmo, tá? Porque eu tenho um, eu tenho aquele antigo e não abro mão dele. Estou com ele até hoje. Agora eu vou ficar com um desses três que eu trouxe. Eu vou ficar com um, porque realmente achei muito legal, tá? Mande seu esquema, se você precisar fazer uma placa, eu faço desenho da placa para você, tá ok? E muito obrigado por ter assistido este vídeo do canal Leutrônico. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí, eu vou ficar com um vídeo.